Música 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 Dabasú o užê, vimimumkulite tiganiiro, inda cichirguazza karekan yargur Ubu hindi ublanyala karekan yargur hadimi visimbo Ibiguri, inganondeceni piraji Ubu hindi vi piraji, yungumusimo karekan yargur Ufasiben shikwitez mberé E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.